A Unicamp se prepara para elaborar o plano diretor que vai orientar o uso e a ocupação do campus para os próximos 20 anos. A novidade é que esse processo é participativo. A comunidade toda foi convidada para iniciar o debate em um seminário em novembro no Centro de Convenções. É um trabalho bastante intenso e certamente toma um tempo, mas é uma maneira sólida de se construir um plano diretor que atenda ao interesse da maioria. E que seja apoiado, porque nós tivemos experiências na Unicamp mesmo de discussão de plano diretor que não vão para frente justamente porque não tem o apoio da comunidade ou de segmentos da comunidade. Então a ideia dessa vez é fazer de uma forma participativa e é assim que ele está sendo encaminhado. A Unicamp teve início com um plano diretor, na época do reitor Zeferino Vaz, mas ele foi seguido até um ponto. A Unicamp cresceu mais do que o planejado e a discussão sobre o uso do espaço teve que ser retomada. Todo planejamento que é abandonado obviamente gera uma desorganização no uso do espaço. Então o que nós temos hoje é uma situação bastante contrastante entre um campus já bastante ocupado e ocupado de certa forma não planejada e uma nova área que nós acabamos de comprar e que tem cerca de 60% da área atual, ou seja, uma área enorme que nós precisamos também planejar. Então o plano diretor vai cuidar dessas duas situações. Tanto a área já existente, que necessita de fato de um ordenamento, quanto de como ocupar uma área absolutamente nova em que não tem nada. E aí nós vamos poder fazer aquele mesmo exercício que foi feito na década de 60, quando este campus foi planejado. César Pagã falou que a metodologia atual foi desenvolvida por especialistas da Unicamp e a partir dela todos poderão opinar. A localização das salas de aula, a relação das salas de aula com os equipamentos universitários, desde bibliotecas, e agora a gente tem que pensar em internet também, até, por exemplo, onde as pessoas se reúnem, convivem ou tomam seu cafezinho, enfim. Que tipo de trânsito que a gente quer na universidade? Será que a gente prefere ainda o transporte individual, do tipo do automóvel, ou a gente quer formas mais sustentáveis de transporte a pé, de bicicleta, ou transporte coletivo, por exemplo? Sistemas de transporte coletivo dentro da universidade. Tudo isso são coisas que não dá para se decidir sem que as pessoas participem. Legenda Adriana Zanotto